Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Olá, irmãos e irmãs. Sejam todos bem-vindos ao canal Orações e Canções. Eu sou Fábio Lessa. Eu sou o seu padre Douglas. E hoje nós vamos rezar o 35º dia da Quaresma de São Miguel Arcanjo. Você que está nos acompanhando, inscreva-se no canal, deixe o seu joinha e compartilhe esse vídeo. Neste momento eu vou dar a bênção da vela. Você pode segurar a sua vela. Receber a bênção. Deus, cuja palavra santifica todas as coisas abençoar esta vela, por intercessão de São Miguel Arcanjo. Eu abençoo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vamos iniciar então com um pequeno exorcismo de São Miguel Arcanjo. São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate, seja o nosso refúgio contra as maldades assiladas do demônio. Podendo-lhe Deus instantemente pedimos, e vós, príncipe da milícia celeste, pelo divino poder, precipitai no inferno a Satanás e a dos espíritos malignos que andam pelo mundo para perder as almas. Amém. Ladainha de São Miguel Arcanjo, Senhor, tem de piedade de nós. Senhor, tem de piedade de nós. Jesus Cristo, tem de piedade de nós. Jesus Cristo, tem de piedade de nós. Senhor, tem de piedade de nós. Senhor, tem de piedade de nós. Cristo, ouvimos. Cristo, ouvimos. Cristo, atendemos. Cristo, atendemos. Pai Celeste, que sois Deus. Tem de piedade de nós. Filho Redentor do mundo, que sois Deus. Tem de piedade de nós. Espírito Santo, que sois Deus. Tem de piedade de nós. Santíssima Trindade, que sois um só Deus. Tem de piedade de nós. Santa Maria Rainha dos Anjos, rogai por nós São Miguel, rogai por nós São Miguel cheio da graça de Deus, rogai por nós São Miguel perfeito, adorador do Verbo Divino, rogai por nós São Miguel coroado de honra e de glória, rogai por nós São Miguel poderosíssimo príncipe dos exércitos do Senhor, rogai por nós São Miguel porta-estandarte da Santíssima Trindade, rogai por nós São Miguel guardião do paraíso, rogai por nós São Miguel guia e consolador do povo israelita, rogai por nós São Miguel esplendor e fortaleza da igreja militante, rogai por nós São Miguel honra e alegria da igreja triunfante, rogai por nós São Miguel luz dos anjos, rogai por nós São Miguel baluarte dos cristãos, rogai por nós São Miguel força daqueles que combatem pelo estandarte da cruz, rogai por nós São Miguel luz e confiança das almas no último momento da vida, rogai por nós São Miguel socorro muito certo, rogai por nós São Miguel nosso auxílio em todas as adversidades, rogai por nós São Miguel arauto da sentença eterna, rogai por nós São Miguel consolador das almas que estão no purgatório, rogai por nós São Miguel a quem o Senhor incumbiu de receber as almas depois da morte, rogai por nós São Miguel nosso príncipe, rogai por nós São Miguel nosso advogado, rogai por nós São Miguel arcanjo Oremos Senhor Jesus, santificai-nos por uma bênção sempre nova e concedei-nos pela intenção de São Miguel Essa sabedoria que nos ensina a juntar riquezas do céu e a trocar os bens do tempo presente pelos da eternidade Vós que viveis e rimais em todos os séculos dos séculos Amém São Miguel arcanjo, defende essa pessoa no combate, esse combate espiritual São Paulo que nos ensina isso, o nosso combate espiritual Por isso, de perto do São Miguel arcanjo, protegei essa pessoa contra todo o mal Que eu abençoe no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo Amém Amém Muito obrigado por estar rezando conosco por esse quaresmo Vamos permanecer fiéis, firmes, unidos em oração Para que São Miguel arcanjo possa interceder por nós Inscreva-se e compartilhe esse momento Deus abençoe